Fala, Pacholada! Tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli repercutindo mais um empate gremista no Campeonato Brasileiro. 17, 17º empate do Grêmio no Campeonato Brasileiro e hoje foi com ingredientes sádicos, irônicos, sarcásticos, tudo que é possível nesse empate hoje entre Grêmio e Santos, mais um empate amargo do Grêmio na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, vamos tentar olhar pelo lado positivo. O primeiro tempo, o Grêmio começou bem ali nos primeiros 5, 6 minutos, começou bem indo para cima do Santos, criando algumas oportunidades, volume ofensivo, até o treinador Cuca, o treinador do Santos pedia, gritava para os jogadores do Santos, cuida, atenção, atenção, mostrando o volume ofensivo e o perigo que o Grêmio demonstrava nos primeiros 6 minutos. 6 minutos, pouco, mas já mostrava uma vontade de querer vencer a partida independente do cenário que o time estava inserido. Contudo, no primeiro contra-ataque do Santos, o primeiro ataque do Santos, pelo lado esquerdo, do lado direito defensivo do Grêmio, o Santos teve vantagem. Num contra-ataque muito rápido, o Vitor Ferraz ficou para trás, o Rodrigues foi driblado pelo atacante Santista e o Caio Jorge fez o gol do Santos aos 7 minutos de jogo na Arena do Grêmio. E, mais uma vez, algo que Eduardo Andriotti já falou aqui ao longo das jornadas da Pachola, que eu já comentei muito no Redação e no Papo Pachola, o Grêmio, mais uma vez, mostrou que não é uma equipe resiliente. O Grêmio sentiu ao longo do primeiro tempo aquele gol e, após tomar o primeiro gol, aquele volume ofensivo que o Grêmio estava apresentando começou a diminuir em campo. O Grêmio só foi recuperar o futebol, recuperar a confiança, recuperar o volume ofensivo depois dos 30, 32 minutos da primeira etapa. E muito jogando com o Diego Souza, usando o pivô do Diego Souza, abrindo espaço, usando o Diego Souza como pivô e jogando a bola pelas laterais, pelas pontas, tentando trabalhar essas jogadas. Assim, o Grêmio foi crescendo na primeira etapa e foi assim que, numa jogada muito bem trabalhada por Jean-Pierre e Pepe, tendo o Diego Souza ali como pilar, o Grêmio consegue o pênalti e, desse pênalti, faz o 1x1. O Grêmio vai para o intervalo com o 1x1 e aí o Grêmio volta no segundo tempo e tem 15 ótimos minutos. ótimos minutos de triangulações, trocar de passes e o Grêmio, que foi para o intervalo com o 1x1, volta para o segundo tempo com o 1x1 e em 15 minutos está com 3x1 no marcador, jogando muito bem. E parecia que o Grêmio ia fazer 4x5, parecia que o Grêmio ia golear o Santos, tamanha a facilidade que o Grêmio estava tendo ao longo do jogo e tamanha o entrosamento que o time estava apresentando em campo. Contudo, depois desses primeiros 15 minutos e o 3x1 no placar, o Grêmio foi diminuindo o ímpeto, o Grêmio foi aceitando as situações da partida, achando que o resultado já estava garantido. Contudo, o acaso sempre aparece no futebol, né? Sempre. E o Grêmio, quando diminuiu esse ímpeto, fez o Santos crescer. O Santos não fez uma partida boa no segundo tempo, mas começou a crescer, começou a ter mais posse de bola, começou a agredir mais o Grêmio. E numa dessas jogadas, o primeiro pum, acaso do futebol, onde o destino do futebol é implacável. Pênalti. Pênalti assinalado, mão do Matheus Henrique, o jogador do Santos foi bater, converteu 3x2. E ali o alerta estava ligado, né, gente? O alerta estava ligado. 3x2, não tem jogo jogado, vai atrás, faz o quarto para matar a charada, para matar o jogo e não ter chance para o azar. O aviso foi dado. E o Grêmio foi cozinhando, o Grêmio foi levando de boa, o Renato foi fazendo as substituições que achava correto. Colocou o David Braz para reforçar a zaga até naquele momento da partida, até com medo de tomar o 3x3. Colocou o Maicon, colocou o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando acabou sendo o pilar do segundo acaso e da jogada que deixou a tarde amarga para o torcedor grêmista, né? No escanteio, né? Primeiro, escanteio ridículo, né? O Diogo Barbosa na linha de fundo tentando ganhar tempo, tentou bater a bola contra o jogador do Santos. A bola bate no jogador do Santos, bate no pé do Diogo Barbosa e sai para o escanteio. No momento, o Diogo Barbosa já põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz? Já bate o desespero no Diogo Barbosa, sabendo que poderia dar uma chance de perigo para o Santos. E foi isso que aconteceu. No cruzamento, para a área, o jogador do Santos cabeceia e resvala no braço do Luiz Fernando. O juiz vai para o VAR e marca o pênalti. No pênalti, o Mattson, ex-Grêmio, bate e faz o 3x3. E é transformando a vitória que estava na nossa mão em um empate amargo, um empate complicado, o 17º empate do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Claro que o resultado sempre vai dizer o que foi a partida, né? Sempre vai ser o principal fator da análise de uma partida, o resultado. Mas esse empate acaba mascarando também uma sobrevida do Grêmio, né? Porque em muitos momentos da partida, principalmente no segundo tempo, o Grêmio dominou o jogo, o Grêmio teve a ação e o protagonismo da partida e o Grêmio criou, foi bem. E os 45 minutos finais de Grêmio Santos hoje na arena, o Grêmio em muitos momentos se comportou bem, o Grêmio cresceu e o Grêmio produziu. Isso que o torcedor estava querendo ver. Mas contudo, a máxima do futebol sempre vai ser o resultado. Sempre vai ser a busca da vitória. E o Grêmio não encontrou essa vitória hoje. E como o Grêmio já soma 17 empates no Campeonato Brasileiro, mais um empate deixa a performance de lado. O pessoal quer vitória, o pessoal quer voltar a vencer. O torcedor do Grêmio está com saudade de vencer. E a performance que hoje foi boa, nada adiantou porque mais um empate veio. E isso é preocupante. 17º empate, 17 empates no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está um empate de ser o maior recordista da história dos pontos corridos e empates em uma edição de Campeonato Brasileiro. Isso é perigosíssimo. Isso é horrível ter esse elemento, esse dado no currículo. Mas é a situação que o Grêmio está enfrentando. Contudo, tentando olhar pelo lado positivo, eu vi um Grêmio no segundo tempo evoluindo, com triangulações de Jean-Pierre, PP, um Vítor Ferraz que eu critiquei muito no primeiro tempo, fazendo boas participações nas jogadas ofensivas, um Diego Souza muito participativo também. O Grêmio pelo menos apresentou algo de bom naquele segundo tempo. Se essa performance é o suficiente para trazer um aspecto positivo, para trazer confiança para o torcedor, eu não sei. Eu acho que foi pouco, mas pelo menos um respiro o Grêmio deu. O Grêmio mostrou que ainda tem qualidade, que o Grêmio ainda tem um sistema de jogo que pode fazer o Grêmio ser competitivo e para o Grêmio competir ainda mais forte por essa taça de Copa do Brasil que virou a nossa obsessão no final do ano. Então, apesar do 3x3, que o empate vai mascarar o bom rendimento do segundo tempo da equipe, pelo menos essa faísca está acesa de que o Grêmio pode sim retomar o bom futebol e é o que eu espero. Aliás, vamos para as coletivas. Nas coletivas, o Renato Portaluppi, até na pergunta feita pela Rádio Pachola, pergunta de Mário Godói e de Eduardo Adriotti, perguntou para o Renato sobre o momento da equipe do Grêmio e o Renato disse que precisamos melhorar. Então, o discurso foi sincero, foi verdadeiro para o torcedor e isso é mais um alento, isso é mais um sinal positivo, uma mensagem positiva para o torcedor porque o Renato sabe que o rendimento não é bom e que a equipe precisa melhorar, evoluir. Então, nesse momento, o Renato avisa o torcedor, eu sei que a gente precisa melhorar e a gente vai trabalhar para melhorar. E isso foi positivo da coletiva do Renato. Aliás, indo para a coletiva do Paulo Luz, muitas questões sobre arbitragem e tudo mais, eu hoje vou fugir dessa questão e vou para o campo e bola, até porque a performance do Grêmio, o momento do Grêmio exige mais um detalhe, mais uma atenção em cima da performance que o Grêmio está apresentando ao longo dos últimos jogos. E em meio de muitas perguntas sobre arbitragem, mais uma vez, a Rádio Pachola foi muito bem na pergunta e perguntou sobre o momento do Grêmio, qual é que era a opinião do Paulo Luz. E o Paulo Luz falou, a gente sabe que tem uma final de Copa do Brasil logo mais para frente, a gente sabe da importância, a gente avisa no vestiário a importância de disputar esse título, a gente sabe da grandeza do título, a gente sabe tudo o que representa a disputa desse título. Então, agora a gente tem que trabalhar, a gente tem menos de um mês para trabalhar e colocar o time nas melhores condições possíveis para conquistar esse título. Pois bem, análise, avaliação, eu acho que esses temas foram as máximas da coletiva, se a gente tiver que tirar coisas positivas da coletiva. O Renato dizendo que o Grêmio precisa melhorar, e isso aí já é um aviso para o torcedor que o próprio treinador sabe que a equipe precisa melhorar, então isso aí pode ser um sinal de alento ao torcedor que está preocupado. E o Paulo Luz que diz que o clube, como instituição, como equipe, como elenco, sabe da importância dessa final da Copa do Brasil e o Grêmio vai trabalhar muito forte para conquistar esse hexa, que na minha concepção, já disse aqui várias vezes, é obrigação. Então é isso, Grisada. Deixa aí tua opinião sobre o jogo de hoje. Dá para tirar alguma coisa positiva? O que tu achou do Grêmio e Santos hoje? O Grêmio foi prejudicado ou não pela arbitragem? Nem toquei muito nesse assunto, mas amanhã eu posso produzir um vídeo sobre isso. Mas a questão toda é o seguinte, o segundo tempo do Grêmio, que na minha opinião foi bom, trouxe alguma confiança para vocês? Eu vou hoje dormir, vou para casa, vou analisar o jogo, mas com a confiança de que eu vi o Grêmio praticando um bom jogo no segundo tempo. E você? O que tu achou do Grêmio? Acha que o Grêmio, depois de um bom segundo tempo, pode embalar para o restante do Campeonato Brasileiro e para chegar pronto para a final da Copa do Brasil? Deixa tua opinião aí, te inscreve no canal da Pachola e deixa o like aí. A sua participação é fundamental para fortalecer aqui a rádio. Aqui é Leonardo Radaeli e essa foi a opinião Pachola de Grêmio 3, Santos 3, hoje na Arena. Abraço a todos.